Vivemos um tempo realmente em muitos sentidos complicados. Cada dia que passa, o relógio de Deus está avançando. E somente aqueles que estão seguindo a sua palavra, vigiando, é que estão sabendo e estão antenados nisso tudo. Israel, o relógio de Deus na Terra, que a gente sempre cita. Bom, o país está se preparando, os judeus estão se preparando para um grande conflito na região, outro além desses que já estão em Gaza. Esse agora contra os persas do Ayatollah. E que os persas estão dizendo que vão com tudo agora para cima dos judeus. Porque o sonho deles é que não exista mais o Estado judeu. Bom, o alerta máximo foi dado. Mas existem tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que é difícil até a gente ficar antenado em tudo. Então eu vou tentando trazer aqui para vocês sempre um pouquinho daqui, e outro pouquinho dali, para a gente ir juntando as peças. Esse vídeo, eu peço que você compartilhe bastante, que dê um like. E se você não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Tá bom? O que é que aconteceu em Israel? Eu quero deixar aqui um abraço também para o nosso amigo James, que é inscrito aqui do canal há tanto tempo. Veio a se tornar o meu amigo, um grande amigo. Um abraço, viu James? E ele, na caravana que nós fizemos para Israel no ano passado, não deu para ele ir. Mas ele foi esse ano e aproveitou, já chegou, e foi tudo muito lindo, tudo muito bom. E foi assim uma experiência para a vida. Então um grande abraço, meu amigo. Gente, um terremoto foi sentido no norte, tá certo? Lá de Israel. Na noite de segunda-feira. Informou a mídia. De acordo com o relatório da WALA. Foi de... O tremor foi de 5.2 na escala Richter. Eu estou no site que eu gosto muito, que é o Now the End Begins, né? Que se chama... Mais ou menos assim, né? Que o tempo é uma alusão ao tempo do fim começando, né? Agora o tempo do fim começando. Mais ou menos assim. Bom, veja só. Eles dizem assim, ó. Tantas coisas acontecendo na nação, né? Dos judeus no momento. Isso realmente confunde a mente. Pra começar, eles estão perto de uma batalha em três frentes. Contra um país e dois grupos. Que é o país dos persas e os dois grupos que eles patrocinam. Outro ponto. No dia que eles postaram a matéria, é o dia de... Se não me engano, foi ontem. É o Tshab Yav. Tshab Yav. Um dia nacional de lamentação no estado judeu. E lembrança, né? Da destruição do primeiro e segundo templo em Jerusalém. Então, é um dia que eles lamentam isso. Terceiro ponto. Eles acabaram de ser atingidos por um grande tremor. De magnitude 5.2. No norte e centro de Israel. Aí ele diz aqui, ó. O Senhor está realmente enchendo o prato deles até o máximo, né? O que ele diz? Bom, Isaías 29.6. Ele sempre coloca uma passagem bíblica que eu adoro. Que ele coloca nessas passagens, né? Vai corroborando com os fatos. Serás visitado pelo Senhor dos Exércitos com trovões e com tremores. E grande ruído, com tempestade e tempestades. E chama de fogo o consumidor. Sim, o Senhor realmente parece que está falando bem alto agora. E eu me pergunto, quem no Oriente Médio está ouvindo? Eu também pergunto isso. Os profetas contêm uma riqueza de conhecimento do fim dos tempos que todo o judeu em Israel deveria estar aproveitando agora mesmo. Bom, então ele diz, né? Ou seja, acreditem no que foi predito, que está na Bíblia, né? E ele coloca, né? Por favor, orem pelos judeus e o seu país, né? Porque a qualquer momento a coisa vai ficar feia por lá com essa batalha que se aproxima, tá? O Estado judeu, junto com os Estados Unidos, estão se preparando para isso. Os persas vão vir com tudo dessa vez, segundo o que está sendo relatado. E a coisa pode tomar proporções inimagináveis. Então vamos orar, vamos orar bastante, pedir a Deus, tá? O Jerusalém Post, então, informou. Um tremor de magnitude 5.2, às 23h56, nas proximidades da cidade de Ramá, na Síria, também foi sentido no norte do país. Então atingiu a Síria e o seu, ele se alastrou, vamos dizer assim, né? Foi sentido em Israel. Tzik, o prefeito da região de Motzin, comentou sobre o tremor na sua página. Se você sentiu um leve tremor em Motzin, você não está sozinho. E imediatamente recebeu dezenas de respostas. Um tremor de 4.8 atingiu Jordânia e Síria, na noite de segunda-feira, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisas e Geosciência, com moradores de ambos os países sentindo os impactos. O tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. Eu tô citando isso por quê? Bom, primeira coisa, notícia. É notícia o que acontece em Israel. Tô sempre trazendo pra vocês notícia. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês que é também profetizado para o tempo final um grande tremor, ou alguns grandes tremores, que vão atingir a terra de Israel. Então, ao passo que tantos eventos estão acontecendo em Israel, no seu entorno e contra essa nação, cada detalhe importa pra gente ir ligando os pontos. Pra você ver que o reloginho de Deus está avançando. E ele está avisando o seu povo. Sinais. Sinais são claros. Quando Noé anunciou que vai chover. Olha, vai chover. Ó, tem que construir uma arca. Sabe o que faziam? Zombavam e riam dele. Chamavam ele de louco. Passou 400 anos construindo a arca. De repente, choveu. E naquela época, não chovia. Era o orvalho que regava a terra. Então, ainda mais, eles falaram. Esse cara está louco. Como assim? Vai cair água do céu? O que é isso? Vocês entenderam? Hoje, muitos estão avisando. Vai chover. Olhe os sinais. E estão virando motivo de chacota, de rios e etc. Mas continue avisando. Tá certo? Bem, Israel está em alerta máximo. Enquanto as tropas dos persas estão prontas. Quando será? Eu vi vários... Faz parte também disso, né? De confundir o adversário. Os persas estão buscando isso. Confundir. Quando é que vai ser? Então, ora, divulga. Ó, vai ser essa noite. Não acontece nada. Ó, vai ser agora. Pra eles. Eles querem pegar o estado judeu com a guarda baixa. A situação por lá na região e no seu entorno está um pouco crítico, após líderes importantes dos grupos apoiados pelos persas terem sido eliminados. Na quinta-feira, as forças de defesa do estado judeu anunciaram que estão em alerta máximo, enquanto o país se prepara para uma possível retaliação desses grupos contra eles. Esses líderes que foram eliminados, isso foi atribuído ao estado judeu. E provocou o quê? Promessas de que vai ter vingança por parte desses grupos e por parte dos persas, tá? Então, eles querem a vingança. O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? Ele conversou com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em defender a segurança de Israel contra todas as ameaças dos persas. Ambos discutiram as novas implantações militares americanas na região para proteger o estado contra possíveis tentativas dos persas, seja com qualquer tipo de armamento. Os Estados Unidos também estão enviando mais e mais armamentos para o estado judeu nesse momento, tá, gente? Então, está chegando o tempo inteiro, está chegando lá. Porque eles estão preparando para esse momento. Também porta-aviões americanos foram enviados para a região e estão lá também esperando. Então, assim, a proporção, ninguém sabe ainda do que isso vai se tornar. Mas pode ser o estopim de algo muito, muito maior, certo? Para a gente finalizar o vídeo, que eu falo para a gente o quê? Ligando os pontos. Está vendo esse homem aqui caminhando no monte do templo? Ele é o Ben-Gvir. Ben-Gvir, ele levou os judeus para orar no monte do templo. Isso mesmo, gente. Então, veja, algo que antes era inimaginável voltar a acontecer. Começa a ocorrer com certa frequência. E está dando até uma briga dentro ali de Israel, porque uma ala não quer, não acha que é o momento. O Ben-Gvir está falando, é minha escolha, vai, vou fazer sim. Então, a coisa fica desse jeito, né? Um acaba ali atacando o outro nesse sentido. Agora, isso mostra a decisão já de uma parte do povo judeu de que, olha, esse templo aqui, esse templo não, né? Esse monte é nosso. É aqui que nós devemos construir o nosso templo. Esse é o pensamento de muitos, que estão só aguardando o momento exato, a maioria. Alguns com mais afinco, outros com menos, outros trabalhando duro dia e noite para chegar a esse tempo. Então, veja, olha como tudo está acontecendo, cada qual no seu quadradinho, preparando para esse tempo. Gente, eu tenho uma coisa para te dizer, né? A gente sempre fala das profecias, etc. Eu e você, se estivermos vivos, com a graça do eterno nosso Deus, nós veremos o terceiro tempo. A nossa geração vai ver. Escreva o que eu estou te dizendo. Está mais perto do que nós imaginamos. Isso tudo é preparação. Então, muitas outras coisas estão acontecendo e esse terreno sendo preparado. Até mesmo esse conflito em Gaza é parte desse processo que vai trazer o terceiro tempo. A eleição americana é uma outra parte. Então, cada qual acontecendo e integrando o todo. Meus amigos, nosso Senhor está às portas. É isso que eu tenho para te dizer. Está certo? Está muito perto aí. Mas deixe o seu comentário. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Vamos acompanhar o que vai acontecer no Estado judeu por esses dias, como os persas estão prometendo retaliação. Vamos ver o que é que eles pretendem fazer. O que farão realmente, né? Bom, como eu sempre falo para vocês, em um ano eu conheci 17 países. Isso mesmo. Se você quer fazer igual, quer fazer diferente, quer fazer parecido, você consegue essa liberdade como eu consegui. Como, Renato? Trabalhando pela internet. Então, hoje eu tenho uma escola de negócios digitais onde eu te ensino como é que você vai adquirir essa liberdade. Muitas vezes a gente fica preso em rotinas, em trabalhos estressantes, aguentando chefes estressantes. Eu já passei por isso. E você quer o quê? Liberdade. Então, essa é a palavra que eu coloquei na minha vida. Ter a liberdade. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, duas horas por dia e vou colocando o dinheiro no meu bolso, que vai me dando liberdade para fazer tantas outras coisas, empreender em tantas outras coisas. E é isso que eu quero te ensinar. Até mesmo você ganhar em dólar. Então, o dólar disparou, você não vai estar preocupado, você vai estar ganhando em dólar também. Então, eu quero te ensinar. Primeiro link na descrição. Você vai me chamar no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar. Combinado? Um grande abraço. Que Deus abençoe e até a próxima.